Esses são os 40 parasitas da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, que votaram na primeira ou na segunda sessão extraordinária e que ajudaram o cretino prefeito Gilberto Kassab a ceder um terreno para o maior vagabundo do Brasil, que é o Lula. Não tem um pingo de vergonha na cara, não tem a mínima dignidade para recusar essa oferta. O interessante é que nenhuma outra pessoa na cidade de São Paulo tem esse privilégio. Ninguém recebe terreno da prefeitura para construir empreendimento privado. E além dessa falta de isonomia, como é que a gente pode conceder um poder a representantes? Um poder esse que nem a gente tem. Mas a população é mansa, é passiva, é um gado bastante ordeiro e esses psicopatas gostam que seja assim. E se a cidade sofre com enchente todo ano, se as ruas são esburacadas, se as calçadas são mal cuidadas, se as escolas municipais são uma bosta, os postos de saúde atendem mal, se o transporte é um lixo, se os serviços da prefeitura, como por exemplo o PSIL, não funcionam, o lixo de São Paulo apenas 1% seja reciclado ou nem isso, e o próprio SAC ou 156 da prefeitura é completamente inútil, nada disso interessa. E agora 2012, mais um ano eleitoral, mais uma farsa completa, uma mentira que a gente vai fingir, acreditar, fingir que é uma democracia, fingir que a gente está exercendo algum tipo de cidadania, fingir que o nosso voto realmente vale alguma coisa. Eu só sei que político bom é político morto. A próxima vez que aparecer um maluco igual aquele Matheus lá que saiu atirando no cinema, ele deveria ir na Câmara Municipal, seria considerado herói e não um louco. Então, vamos lá.